O plano terreno pertencia a Shinnok. Ele tornou-se a área de preparação de onde Shinnok terminaria sua antiga guerra contra os deuses ancestrais. Os deuses ancestrais haviam mentido para os habitantes dos mundos. Eles não eram seres individuais, mas partes de um grande coletivo conhecido como O Ser. Shinnok iria fundir os mundos e despertá-lo. Inteiro mais uma vez, o Ser devorou os deuses ancestrais. Shinnok assistiu com satisfação. Este universo finalmente havia acabado.